Rapaziada, siga nessa informação Quando você estiver vindo, rapaziada Pra acessar uma via Nunca venha aqui e entra de vez igual um maluco Aqui o trânsito está livre Mas você poderia estar vindo e entrar de vez E estar vindo um carro em alta velocidade E te apanhar no meio Então sempre que você for vir, pai Pra entrar em qualquer via coletora Mano, vendo o sapatinho Dá aquela parada, olha, beleza Porque senão, pai, pode virar saudade